O item 16, processo 48.500, 11, 97, 2015, 84. A alteração do cronograma de implantação da central geradora eólica Carcara 1, localizada no município de Areia Branca, no estado do Rio Grande do Norte. Diretor relator, doutor Reif Barros. A eólica Carcara 1 está otorgada à empresa Carcara desde 5 de abril de 2012, por ter comercializado no Leilão de Energia de Reserva, o 03 de 2011, realizada em 18 de agosto de 2011. A época do Lé previu-se o início da operação comercial das primeiras unidades geradoras da Carcara 1 até 15 de junho de 2014 e o início do suprimento em 1 de julho de 2014. Em 6 de março de 2015, a empresa Carcara, através de uma correspondência sem número, solicitou, primeiro, o reconhecimento de eventos excludentes de responsabilidade em razão do atraso nos órgãos ambientais, responsável pela expedição da licença de instalação, alteração do cronograma de implantação dessa usina e a postergação da data de início da operação comercial original, a postergação da data de início do suprimento, do C.E. 163 de 2011, de forma que o ano contratual tem início em 3 de dezembro de 2014 e a preservação do período de suprimento do C.E. e o afastamento de qualquer penalidade contratual ou regulatória pelo prazo de 155 dias. Em 16 de junho de 2015, a CFG emitiu a nota técnica a 24, analisou os períodos formulados no âmbito de sua competência, e, em 31 de agosto de 2015, a CFG emitiu a nota técnica a 658, analisou o pedido apresentado pela geradora e encaminhou o processo para análise e deliberação da diretoria. Em 4 de setembro de 2015, o processo foi distribuído ao relatório. Procuradoria. Trata-se de solicitação formulada pela empresa Carcara para alteração do cronograma de implantação da eólica Carcara 1, otorgada com 30 megawatts de potência instalada, constituída por 10 unidades geradoras, cada uma com 3 megawatts, A energia desse prendimento correspondente a 16,3 megawatts médio. Ela foi comercializada no LER 03-2011, estando o início de sua operação comercial previsto para 15 de junho de 2014 e o suprimento em 1 de julho de 2014, conforme estabelecido respectivamente no ato de otorgue e no contrato de energia de reserva, o 163, com alteração solicitada, a interessada pretende deslocar o início de operação comercial para 17 de junho de 2014 e do suprimento para 3 de dezembro de 2014. Em sua correspondência, a empresa solicita um período de excludente responsabilidade pelo atraso da entrada em operação comercial das unidades geradoras de 155 dias, justificando-os pelo seguinte argumento. Primeiro, 125 dias pela morosidade do Instituto de Desenvolvimento Sustentável Ambiental do Rio Grande do Norte, o IDEMA, em emitir a licença simplificada de instalação e operação necessária para a implantação de um ano de transmissão de interesse restrito à central geradora. Mais 30 dias relativo ao período estendido pelo agente como mínimo para a realização de teste da usina, tendo em vista a resolução ANEL 583, e, especialmente, os parágrafos 5º e 6º do artigo 7º. A requerente argumenta que enfrentou dificuldades nas tratativas com os proprietários de terrenos afetos à implantação da intermissão de interesse restrito de empreendimento. Devido a essa dificuldade, requeriu ANEL, em 5 de 10 de 2013, declaração de utilidade pública para fim de servidão administrativa das áreas de terra necessárias à implantação da intermissão de 12KV Cárcara 1 e Cárcara 2. A resolução autorizativa DUP foi publicada em 17 de junho de 2014. Entretanto, em vista às dificuldades de tratar com os proprietários dessas terras, mesmo após a emissão da DUP, foi necessário ajuizar, em 9 de julho de 2014, uma ação judicial. Em 1 de agosto de 2014, a empresa obteve o direito à emissão de posse provisória das terras. E, nesse ponto, cabe destacar, preliminamente, que o período de aproximadamente 6 meses após a emissão da DUP se deu em virtude do andamento em paralelo da análise de solicitação feita pela própria interessada de alteração de características técnicas da eólica Cárcara 1, inclusive, da declaração de interesse restrito da usina. E, desta forma, somente após a alteração das características técnicas da usina, poderia ser emitida a DUP para que as áreas afetam a implantação da intermissão em tela. Tendo em vista que as referidas alterações foram consubstanciadas por meio da resolução a 4.699, publicada em 3 de junho de 2014, observa-se que a respectiva DUP foi emitida duas semanas depois. A interessada acrescenta que, em paralelo à tratativa para a regulação fundeada em 3 de abril de 2013, deu início ao andamento para a obtenção das licenças ambientais, quais sejam a licença simplificada prévia, a licença simplificada para a instalação e operação necessária para a implantação das instalações de interesse restrito à usina e a autorização para a supressão vegetal para uso alternativo do solo. A empresa aponta que, somente após 359 dias de requerimento inicial junto ao IDEMA, isto é, em 28 de março de 2014, foi emitida a LSP. Inclusive, esta licença condiciona a obtenção da LSEO à regularização fundiária, o que ocorreu somente em agosto de 2014, com o direito à emissão de posses das áreas em tela, em virtude da ação judicial anteriormente citada. A interessada alega que poderia o órgão ambiental emitir a LSEO em curto prazo a partir da regularização fundiária, mas tal emissão levou quatro meses adicionais, assim conforme exposto pela empresa Carcará, considerando que a LSEO somente foi emitida em 3 de dezembro de 2014 e a SVEQ em 4 de dezembro de 2014, o início das obras para implantação do sistema de interesse restrito teve prazo de oito meses, perto do este imputável ao IDEMA pela moralidade da emissão das licenças. Sobre as alegações acima descritas, a SFG, em sua análise azarada por Mediolta Tec 2415, destacou, e que gritamos, esse é o texto da SFG, Importa observar que o empreendedor transcorrido mais de um ano de publicação da portaria MMEA 205, manteve a data de junho de 2014 como data da previsão de entrada na operação comercial das primeiras unidades geradoras e pedido de antecipação de alguns marcos intermediários conforme constam na referência da portaria, já tendo conhecimento da dificuldade de negociação para emissão de posse da linha, bem como da condicionante da LSEP, o qual informava que o empreendedor obteve a LSEP apenas deveria apresentar documento relativo à construção da faixa de transidão do traçado da linha. Em 5 de dezembro de 2013, o agente solicitou a declaração de cidade pública para ele ter carcara 1, carcara 2, por meio do protocolo da carta SICNET 48.513.0431.293.203.00, destinada à SCT, e esta SCT respondeu à solicitação em 12 de março de 2014, pelo ofício 160, informando que não tinha competência legal para emitir a dúvida solicitada, pois a empresa não estava autorizada a constituir a linha carcara 1, carcara 2, uma vez que o ato, válido à época, era a portaria 205, que estabeleceria uma linha de premissão entre esses estritos distintos. Somente em 3 de junho de 2014, foi publicada a resolução autorizativa 4.699, conforme já mencionado, que alterou as características técnicas da central, bem como o sistema de transmissão entre esses estritos. Agora sim, constituído pela LT, carcara 1, carcara 2. Vale assaltar que a resolução não alterou o cronograma da usina, conforme pleiteado pelo agente. Assim, em 17 de junho de 2014, a requerente teve a sua DUP aprovada pela resolução autorizativa 4.718, e com esse documento, o agente obteve, em 31 de junho de 2014, o auto de emissão de posse das áreas necessárias para a instalação do sistema de transmissão de esses estritos distintos, e neste mesmo protocolo do IDEM, o ofício 66-2014, com a documentação do auto inserida na posse. Em 31 de dezembro de 2014, quatro meses após a complementação das pendências necessárias para a emissão da licença pelo órgão ambiental, o IDEMA, emitiu a licença de instalação e operação LSEO e a linha de transmissão central. É importante frisar que o órgão ambiental já tinha se manifestado em suas correspondências para a empresa, e que o prazo para análise do processo de ensinamento ambiental pelo IDEMA seria reiniciado quando as pendências constantes do processo foram solucionadas. Ou seja, o prazo do processo de licença de instalação da linha foi reiniciado em 31 de junho de 2014, data em que a requerência solucionou a pendência da documentação da emissão na posse das áreas necessárias à implantação central, da LT central. Portanto, considera-se razoável um prazo de análise de quatro meses pelo órgão ambiental para emitir a LSEO após a apresentação completa da documentação requerida. Adicionalmente, a análise do processo de ensinamento ambiental da linha de transmissão da central é fundamental analisar o cumprimento pelo requerente dos demais marcos intermediários estabelecidos no cronograma das eólicas, conforme constam na portaria 205 de 2012, especialmente no que concerne ao andamento da construção do empreendimento em si. Com base no relatório de acompanhamento dos empreendimentos de geração, o RAPEL, enviados mensalmente pela agente SFG, ao longo da construção do empreendimento, foi possível constatar as datas de atendimento com os seguintes marcos intermediários dos cronogramas da órgão. Primeiro, início das obras civis das estruturas em 15 de outubro de 2013, início da concretagem das bases das unidades geradoras em 15 de janeiro de 2014, e início das montagens das torres das unidades geradoras em 10 de setembro de 2014. Desse modo, comparando-se as datas de cumprimento dos marcos supracitados com as datas estabelecidas na portaria do Ministério de Energia a 205, percebe-se que o agente estava com um atraso de mais de cinco meses com relação ao marco inicial da montagem das torres da unidade geradora prevista na portaria de 1º de abril de 2014. Assim, fica claro que o atraso na operação comercial das unidades geradoras aconteceria de qualquer forma, já que a operação comercial das primeiras unidades geradoras estava prevista na refri da portaria para 15 de junho de 2014, data posterior à data de início da montagem das torres das unidades geradoras. Ou seja, mesmo com a emissão da licença e da instalação da LT a tempo, o empreendimento não estaria pronto na data otorgada. Além da constatavações da SFG de que o atraso da entrada e operação das eólicas Carcara 1 independeria da obtenção de licenciamento em prazo menor, vale destacar que na condição de produtor independente as empresas assumem por sua conta e risco a prestação de serviço público mediante determinada remuneração conforme previsto na legislação. Ao participar do LED 03 de 2011 e concordar com os termos estabelecidos no CIDITAL, a interessada se comprometeu a providenciar licenças ambientais conforme disposto no item 4.12 deste edital. Com relação ao período entendido pelo empreendedor como o mínimo paralisação dos testes da central geradora, tendo em vista o disposto no artigo na resolução 583 de 2013, além de prestar pelos 125 dias da demora para a emissão da licença ambiental, a geradora requeriu 30 dias adicionais excludendo a responsabilidade relativa à execução dos testes para entrar na operação da central. O peito considera o disposto no parágrafo 5º e no 6º do artigo 7 da resolução 583, do qual eu informo abaixo. Vamos agora ao item 27. Inicialmente, afirmamos que o artigo 7 da resolução 583 trata da situação de liberação da unidade geradora como hábito a operação comercial situada entre a não configurada para a CACAR1. Ressaltamos ainda que o atraso na transmissão e distribuição do que trata o artigo 7 da mencionada resolução refere-se à culpa do agente distinto do agente da geração, ou seja, não se trata, não se refere à restrição do sistema de transmissão de inscrito da central, que é a responsabilidade da empresa de geração. Ademais, a portaria 205, o tempo de 30 dias de paralisação do teste, já estava sendo levado em consideração ao se prever um mês entre a operação e teste e comercial das unidades geradoras. Portanto, não há que se falar em 30 dias de excludência de responsabilidade para que os testes sejam realizados, uma vez que esse período já estava contemplado no cronograma estabelecido. Desse modo, consideramos que o atraso pela operação comercial das unidades geradoras é um problema gerencial da empresa responsável pela implantação do empreendimento no que não conseguiu o excludente de responsabilidade. Diante do posicionamento da SFG e da SCG concluo por indiferir o pleito da Carcará, tendo em vista que os atrasos observados na implantação da LT de interesse restrito se deveram à necessidade de aprovação das alterações do seu projeto básico inicial. Ademais, as dificuldades enfrentadas ficaram restritas à implantação da LT e não à implantação do complexo gerador. Entretanto, foram verificados atrasos também na implantação dos equipamentos de geração. Assim, mesmo que a transmissão estivesse em dia e não a garantia de que o parque gerador também o estaria. Diante do exposto que consta no processo 48.500.00.197.2015, dígito 84, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pleito de alteração do cronograma de implantação da eólica Carcara 1, bem como não reconhecer os cuidados de responsabilidade é o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relatório. Também voto com o relatório. Também voto com o relator. Proclamo que a editoria decidiu por conhecer e no mérito negar provimento ao pleito de alteração do cronograma de implantação da eólica Carcara 1, bem como não reconhecer o excludente de responsabilidade. Próximo item. do cronograma